Brasil O Brasil Samba que dá Pomboleio que faz ginga O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Conta o rei Congo no pangado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A nela encorre a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Ter essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido rendado Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede 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 Onde eu amarro a minha rede